Um autor que nos cativa até hoje, com obras que, apesar de antigas, não poderiam ser mais atuais. Hoje conheceremos mais sobre a vida de um gênio. César Lewis. Olá, Tolkien Talkers! Aqui é a Gabi, do canal Falei Com Amor. E você está assistindo a nossa playlist T.T. Lewis, uma playlist dedicada a obras do autor C.S. Lewis. Mas hoje nós vamos conhecer um pouco da vida desse gênio, o autor que nos cativa, nos conquista com suas obras até hoje. Então é claro que eu vou começar o vídeo falando para você se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as novidades do T.T. E além disso, já deixe seu comentário aqui para subir a relevância do canal e me conte o que você sabe da vida do nosso querido Jack. Esse vídeo está bem completo e até o final você vai saber muito sobre ele. Então vamos lá! Clive Staples Lewis nasceu em 1898 em Belfast, Irlanda. Sua mãe era conhecida como Flora, de nome Florence August Lewis. Flora tinha a vida acadêmica bem conhecida no século XIX. O pai de Lewis, Albert James Lewis, tinha a família sucedida em construção naval, mas acabou seguindo carreira como advogado. Flora e Albert se conheceram em 1886 na igreja de São Marcos em Nutella, foram se aproximando e se casaram em 1894, no dia 29 de agosto, na mesma igreja que haviam se conhecido. Um ano depois, em 16 de junho de 1895, nasceu o irmão mais velho de Lewis, Warren Hamilton Lewis, conhecido como Warren. Ele era extremamente próximo de C.S. Lewis. Nós vemos isso na autobiografia do autor, surpreendido pela alegria. Três anos depois do nascimento de Warren, nasceu nosso querido Jack e talvez seja uma curiosidade que você tenha, porque chamamos C.S. Lewis de Jack. Warren relata que entre 1903 e 1904, C.S. Lewis rejeitou seu nome Clive e ele queria ser conhecido como Jackse, que foi depois abreviado apenas Jack. Por fim, esse apelido pegou o C.S. Lewis e nós nos chamamos de Jack até hoje. Lewis teve muito contato com livros durante sua infância. O pai era amante da literatura e não se desfazia de livros, mesmo após ter lido. E esse é um dos motivos para que o pequeno Lewis tenha começado a escrever histórias. Ele mesmo relata que quando o pequeno gostava de criar histórias de animais que falavam. E o primeiro pensamento que vem até nós é Nárnia, mas ele deixa bem claro que não tem nada relacionado com esse universo. Seu irmão criava histórias sobre a Índia e ambos moravam em uma casa que tinha muito contato com a natureza, que estimulava a criatividade dos dois. Porém, logo eles se mudaram para uma casa muito maior, que tinha muito mais quartos e aumentou a distância que tinha de sua família. E além disso, a mãe de Lewis começou a adoecer com um câncer muito grave. Albert não soube lidar com a perda, então além de perder a mãe, os irmãos perderam o pai, que se tornou distante, mesmo estando perto. No quarto de flora, em um calendário, estava escrita a frase Man must endure his going hence, de King Lear, de Shakespeare, que significa Os homens devem suportar sua partida deste mundo. Quando Lewis faleceu em 1963, Warren, seu irmão, mandou gravar na lápide de Lewis a mesma frase que tinha no quarto de sua mãe. O pai dos meninos deixou seus filhos cada vez mais sem auxílio e enviou eles para outra cidade após a morte da esposa. Há um livro de Alistair MacGrath, que se chama Do Ateísmo a Terras de Nárnia, que escreve sobre essa situação. Um pai emocionalmente insensato despediu-se de um modo emocionalmente inadequado de seus filhos emocionalmente negligenciados. De 1908 a 1917, temos o período de escolarização que Lewis recebeu na Inglaterra. Em Surpreendido pela Alegria, Lewis chama a escola de campo de concentração. Os anos do internato foram bem conturbados e Lewis sofreu um bullying extremamente pesado nessa época. Em 1913, Lewis ganhou uma bolsa para Malvern College, onde estudava Warren, mas seu irmão foi expulso por ter sido pego fumando dentro da escola. Mas foi lá, em Malvern College, que Lewis desenvolveu mais a sua imaginação, e também foi o local que ele teve acesso a Virgílio e a outros autores clássicos, a época em que Lewis perdeu sua fé. Vale lembrar que em sua infância a igreja não foi tão presente, mas que ele tinha um bom relacionamento com sua fé e também com a igreja. Nessa época, os colleges tinham uma filosofia muito forte ao redor do atletismo, mas nosso querido Jack não era favorecido. Ele tinha um problema genético herdado de seu pai que afetava seus polegares, então seus polegares não tinham uma boa mobilidade. Então, qualquer habilidade física ou manual, ele tinha dificuldade, e ele mesmo aborda esse assunto, insurpreendido pela alegria. Agora vamos para 1916, o ano em que Lewis teve seu primeiro contato com George MacDonald, que ele chama de Batismo da Imaginação, sem perceber a relação que tinha com o cristianismo. Vale lembrar que as obras de MacDonald possuem grande influência na vida de Lewis, e aqui no TT temos quatro vídeos interessantes que se casam bem com essa biografia, abordando Fantasys, O Grande Divórcio, George MacDonald e a influência na vida de Tolkien. Vale a pena ver esses livros em mãos. Estou aqui com as obras que falam sobre George MacDonald e Fantasys, responsável pelo Batismo da Imaginação, de C.S. Lewis. O livro vem com essa capa do lado de fora, é um livro muito bonito, lançado pela editora Thomas Nelson Brasil. E foi em 4 de março de 1916 que C.S. Lewis pegou Fantasys e se afastou do lado oculto do romantismo, em que ele estava estudando profundamente. De certa forma, esse livro aqui o levou para a clara luz da imaginação. Mais tarde, ele escreveu no prefácio de George MacDonald sobre Fantasys. Fantasys era romântico o suficiente em toda a consciência, porém havia uma diferença. Naquela época, nada estava mais distante do que meus pensamentos, que o cristianismo, e portanto, eu não tinha a mínima noção de que diferença era aquela. Apenas tinha consciência de que, se esse novo mundo era estranho, era igualmente simples e humilde. De que, se isso era um sonho, era um sonho no qual a pessoa, pelo menos, sentia-se estranhamente vigilante. De que todo livro tinha um tipo de inocência matutina e tranquila. E também, inequivocadamente, certa qualidade de morte, de boa morte. Algum tempo depois, Lewis decidiu tentar entrar em New College, em Oxford, para estudar clássicos. Sua redação despertou interesse em outras faculdades, incluindo uma bolsa na University College, também em Oxford. Ainda não falando de Tolkien, mas calma que já já falaremos, porque nessa época, ele estava em Exeter College. Em todo o tempo da vida de Lewis, ele mantinha contato por cartas com Arthur Greaves, seu amigo de infância. Lewis não considerava Greaves um igual intelectual, mas aprendeu muito com a visão de Greaves sobre o reino dos sentimentos. Acredita-se que ele era o melhor amigo de Lewis. Os dois começaram uma correspondência que durou o resto da vida de Lewis, e ele escreveu ao amigo quase 300 cartas. Greaves também foi uma influência consistente para Cristo na vida de Lewis, e foi a Greaves que Lewis revelou pela primeira vez sua conversão. Agora, estamos nos aproximando da Primeira Guerra Mundial. Quando Lewis embarcou para a França, ele não se despediu do seu pai, revelando que eles tinham um relacionamento muito frio. Na guerra, C.S. Lewis passou por momentos muito escuros, como a morte de um amigo do seu lado por uma granada. Na mesma batalha, a Batalha de Somme, Tolkien e Hitler estavam presentes. Vale lembrar que a mais brutal Batalha da Era Moderna foi travada nas trincheiras perto do rio Somme. E sobre esse período de pós-guerra, nós temos um diário de C.S. Lewis chamado Todo o Meu Caminho Diante de Mim. Nesse livro aqui, tem cinco anos de reflexões pós-guerra de C.S. Lewis. Em 13 de janeiro de 1919, Lewis retornou ao estudo de línguas na University College. Já em 1920, ele tinha um projeto de concorrer ao Prêmio de Oxford para o melhor ensaio escrito por um graduando sobre determinado assunto. E esse assunto foi o otimismo. Em maio do mesmo ano, Lewis foi o ganhador, mas esse texto sobre otimismo nunca foi encontrado. Entre 1921 e 1922, Lewis queria ficar acima da média e também encontrar um emprego. E nesse período, Lewis conheceu seus amigos Owen Barfield e Neville Coggio, nomes importantes que falaremos em breve. Inclusive, Neville concorreu à vaga de professor-tutor de inglês na Magdalene College, mas Neville recebeu outra proposta e Lewis foi contemplado com essa vaga. E agora chegamos em um momento muito nobre na vida do autor, porque em 1926, ele conhece John Ronald Rue Tolkien. Finalmente, falaremos de Tolkien. Eles se tornaram bons amigos e, a partir de agora, a vida de ambos não foi mais a mesma. Eu indico aqui o livro Dom da Amizade, em que o professor e jornalista inglês Colin Douris conta a verdadeira história dessa relação de ambos gênios da literatura. Além disso, o TT 260 é um podcast do César Machado, junto com o Bibo, falando sobre o livro e mais aspectos dessa amizade de ambos. Inclusive, Pauline Bynes, ilustradora das cenas de Nárnia, era a favorita de J.R.R. Tolkien, que acabou a indicando para Lewis. Bynes ilustrou O Hobbit, O Senhor dos Anéis e As Crônicas de Nárnia, falando diretamente com os autores. Você fica sabendo tudinho sobre ela no TT 421. Agora, de 1927 a 1930 foi o período de docência de Lewis. Porém, nesse meio tempo, em setembro de 1929, Albert, pai de Lewis, foi internado com um câncer. Lewis e seu irmão voltaram para Irlanda para cuidar do pai e Lewis escreve para o seu amigo sobre esse período através de uma carta. Em 27 de setembro de 1929, Albert morre. E apesar da falta de afinidade entre ambos, teve bastante impacto na vida de Lewis. Ele escreveu em uma carta Voltando para Oxford como professor, Lewis participava de reuniões que contavam com a presença de Tolkien. Ele o descreve como um sujeito sereno, pálido e fluente. E agora, vamos falar de uma caminhada extremamente importante na vida de Lewis. Em 28 de setembro de 1931, ele e seus amigos Tolkien e Hugo Dyson passam pela Edison's Walk em um papo de três horas. Aqui no TT, nós temos uma linda dramatização desse papo entre Lewis e Tolkien, tudo legendado, emocionante. Não deixem de conferir. Essa caminhada é extremamente importante. E no filme C.S. Lewis on stage, The Most Reluctant Convert, Tolkien aparece ao lado de Lewis na famosa Edison's Walk. Em 1º de outubro, Lewis escreve sobre essa conversa. Acabo de passar da crença em Deus para a crença definitiva em Cristo. Em meados de 1933, Lewis era bem conhecido no meio acadêmico e escreve sua primeira obra apologética, O Regresso do Peregrino. Tolkien e Lewis tinham uma amizade cada vez mais forte e o que eram apenas dois amigos se tornou um grupo, os Inklings. The Inklings foi um grupo informal de discussão sobre literatura associado à Universidade de Oxford na Inglaterra. Aqui no TT, existem vários vídeos sobre o grupo. Enquanto eu conto para vocês do que consistia, as imagens estão na tela. The Inklings foi um grupo informal de discussão sobre a literatura associada à Universidade de Oxford e o principal núcleo do grupo era formado por Lewis, Tolkien, Owen Barfield, Charles Williams e Hugo Dyson. Mas ao longo do período, quase 20 pessoas participaram do grupo. Então, seja de maneira mais ativa ou esporádica, sempre existiam novos membros, inclusive Christopher Tolkien, o filho de Tolkien, e Warren, o irmão mais velho de Lewis. Christopher Tolkien foi o último Inklings a falecer em janeiro de 2020. O grupo se reuniu de 1930 a 1949, aproximadamente, e as reuniões normalmente eram as terças-feiras nas dependências de Lewis, no Madeline College, de Oxford. E as reuniões de quinta-feira eram em um bar local, The Eagle and Child, também conhecido na comunidade de Oxford, como The Bird and Baby ou simplesmente The Bird. Os Inklings prezavam o valor da narrativa na ficção, encorajavam a fantasia, e o grupo reunia participantes de variadas instituições religiosas. Agora, em 1936, querido Jack, lança A Alegoria do Amor, uma obra bem importante em sua vida. Esta é um ensaio no qual o autor estuda as obras alegóricas que marcaram a virada da Idade Média para o Renascimento. Dois anos depois, em 1938, temos a trilogia cósmica, que gerou certo desconforto entre Lewis e Tolkien. Tolkien percebeu algumas ideias dele sem dedicatório ou referências na obra, mas ele nunca deixou de ajudar Lewis. Em 1940, começa a fama internacional de Lewis com a publicação de O Problema da Dor. Essa obra chegou até o chefe editorial da BBC, que procurava uma voz apologética e encontrou em Lewis esse perfil. Eles desejavam uma voz amiga para os britânicos, e C.S. Lewis trouxe o alento para a nação, vivendo os horrores da Segunda Guerra. Há até mesmo relatos que o programa era ouvido por soldados em busca de conforto. Lewis não tinha vínculo com a igreja, e por isso ele teve essa abertura, e a princípio ele substituiu o titular de quatro palestras, mas a sua primeira palestra fez tanto sucesso que Lewis fez as demais. E hoje nós podemos ler essas palestras no clássico Cristianismo Puro e Simples, que foi lançado em 1952. Em 1941 foi publicado O Peso da Glória, e em 1942 Lewis publicou Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, dedicado a Tolkien. E até 1952 foi sua ascensão. Porém, Lewis estava enfrentando alguns problemas pessoais, uma reprovação de Oxford, porque a fama cristã de Lewis crescia cada vez mais, e o seu irmão estava com problemas com o alcoolismo. Mas de qualquer forma, Lewis foi convidado para participar de um clube socrático dentro de Oxford, e nessa época publicou Milagres. Porém, uma aluna de Lewis chamada Elizabeth era católica e filósofa, e fez algumas críticas nas reuniões a Milagres, e Lewis realmente acatou essas correções e soltou uma nova publicação. Por isso ele focou em obras mais imaginativas, e assim surgiu Nárnia. As Crônicas de Nárnia são uma série de sete romances de ficção e fantasia. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Príncipe Cáspia, A Viagem do Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata, O Cavalo e seu Menino, O Sobrinho do Mago e A Última Batalha. Na obra As Crônicas de Nárnia, o escritor usa elementos da mitologia grega e nórdica, como também as tradicionais contos de fadas, que os animais falam, a magia é frequente e ocorrem batalhas entre o bem e o mal. O Leão Aslan ajuda a derrotar a Feiticeira e trazer a paz de volta à Nárnia. A obra foi traduzida em mais de 41 idiomas e adaptada para televisão e cinema. Em 2005, o primeiro livro da série foi transformado em uma grande produção da Walt Disney Studios. Ao final do ano de 1954, Lewis finalmente saiu de Oxford e assumiu sua cadeira em Cambridge. Esse processo foi muito cansativo, mas com o intenso apoio de Tolkien, seja diretamente ou nos bastidores, Jack mudou para uma universidade que lhe daria todas as honras e estruturas merecidas. E agora vamos falar sobre um pouco de romance. Sassi Lewis conheceu a poetisa estadunidense Joy Davidman. Joy e Lewis trocavam cartas porque ela era fã de Lewis. Joy se divorciou de William Lindsay Gresham, era um escritor de romances de fama moderada. Porém, sabe-se que ele era alcoólatra, infiel e violento. Lewis ofereceu a Joy a oportunidade de se casar com ele e fugir dessa realidade, conseguindo o visto britânico. O casamento civil aconteceu antes do religioso, porém, Joy descobriu um câncer. E nesse período em que Joy estava adoecida, Lewis descobriu que a amava e desejou o casamento religioso. Nós podemos ver em uma nota de rodapé, em Anatomia de um Luto, publicado em 1961, descrevendo essa situação. Assim, no quarto de hospital em que Joy estava, em 21 de março de 1957, Page ungiu-a com óleo e administrou-lhes os sacramentos do santo matrimônio e da santa comunhão. Permaneceram casadas por quatro anos. Ela faleceu em 13 de julho de 1960. Lewis, ao perceber o amor que sentia por sua esposa, fez uma oração, das quais ele classifica como uma das orações mais importantes de sua vida, sentindo que Deus realmente o respondeu, o que possibilitou esses quatro anos que acabamos de ler. No livro O Dom da Amizade, vemos esse trecho que relata sobre como Deus respondeu de uma forma linda. Depois de orações pela cura, Joy teve uma remissão inesperada. Seus ossos horrivelmente enfermos se recuperaram, além de todas as expectativas médicas. E em julho de 1957, ela estava bem o bastante para sair de casa. Por todo esse período, Lewis continuou trabalhando em Cambridge, nos dias da semana, durante os períodos letivos. David e Douglas estavam fora em um internato. No ano seguinte, Joy e Lewis tiraram duas semanas de férias na Irlanda. A remissão foi o início dos poucos anos felizes da vida de ambos. Após seu casamento, ainda publicou Os Quatro Amores e a Última Noite do Mundo, em 1960. E agora, os últimos anos de Lewis foram com doenças, como a osteoporose. Em 1961, teve dilatação na próstata e descobriu que os rins e o coração não estavam bem. Encontramos a descrição de seus últimos anos em uma nota de rodapé de cartas a Malcolm, o último livro que o autor escreveu. Ao longo dos anos, Lewis e Tolkien sempre preservaram a amizade, mas se distanciaram por fatores que se acumulavam. Inclusive, Lewis indicou Tolkien para o Prêmio Nobel da Literatura por Senhor dos Anéis. Em 1963, Lewis teve complicações, um ataque cardíaco e acabou ficando em coma. Lewis morreu em casa, com seu irmão, e em seu velório foram apenas amigos. Após a morte de Lewis, muitos livros póstumos vieram à tona graças ao seu editor, Walter Hooper. Em uma visita à Inglaterra, em 1963, Hooper serviu brevemente como secretário de Lewis e, após a morte do escritor, tornou-se conselheiro literário de sua obra, passando a viver em Oxford. Walter Hooper faleceu em 7 de dezembro de 2020, com 89 anos, por complicações causadas pela Covid-19. Em 2009, Hooper recebeu o Prêmio Clyde S. Cube pelo conjunto de sua obra, do Marion A. Wade Center, que promove a relevância contínua da literatura de autores como Lewis, Tolkien e Chesterton. Nós temos um TT somente sobre Cube, o TT-60, pois ele não foi só um grande amigo de Tolkien, mas foi uma das poucas pessoas a ler o manuscrito de Ossil Marillion muito antes de sua publicação. E após a morte de C.S. Lewis, Tolkien enfrentou uma melancolia muito grande e diz em sua biografia oficial. C.S. Lewis faleceu em 22 de novembro de 1963, com 64 anos. Alguns dias mais tarde, Tolkien escreveu a sua filha Priscila. Até agora, tive os sentimentos normais de um homem de minha idade, como uma árvore velha que está perdendo todas as folhas, uma por uma. Mas, a morte de Lewis parece uma machadada perto das raízes. rejeitou uma solicitação para escrever um obituário de Lewis, assim como uma contribuição para o volume memorial. Mas, passou muitas horas ponderando o último livro de Lewis, Oração, Cartas a Malcom. O último livro de C.S. Lewis que está em minhas mãos, Cartas a Malcom, é meu livro favorito do autor, mas é impossível não se apaixonar por cada obra dele, sabendo mais sobre sua vida. Realmente, foi uma vida em que a solidão não se fez presente, mas, tenho certeza que ele se alegraria demais ao saber que, todos os dias, ele abraça milhões de pessoas com suas palavras. Eu espero que você tenha gostado de conhecer mais sobre o nosso queridíssimo Jack. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para não perder as notificações. E comenta aqui, como você se sentiu ao descobrir e saber mais sobre a história do nosso querido Jack? Não se esqueça de que você pode ajudar o Tolkien Talk de diversas formas que estão aqui na descrição e eu também te convido a conhecer o meu canal, Falei Com Amor. Eu termino esse vídeo com uma citação de C.S. Lewis. Eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nesta terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. Eu espero vocês no próximo TT Lewis. Um beijo da Gabi. Um beijo da Gabi. Um beijo da Gabi. Tchau, tchau.